Oi pessoal, estou aqui no Recife com a minha peça Sem Pensar no Teatro Santo Isabel sexta e sábado às 21 horas e domingo às 8 da noite e é uma peça ótima. Eu falo isso porque nós vimos essa peça em Londres, era um sucesso lá e foi um sucesso aqui em São Paulo também. A gente fez uma temporada linda, é uma peça que faz a gente rir dos nossos dramas. A gente ri do nosso cego cotidiano, como nós estamos desastrados nas nossas relações familiares, como a gente cada vez conjuga pior esse verbo amar. E o que é melhor é a gente rir disso tudo para poder refletir. Eu espero vocês, eu estou lá na porta distribuindo os programas no Teatro Santo Isabel, esperando vocês nesse fim de semana.